E agora nós temos uma ótima opção para celebrar o Dia dos Namorados, 12 de junho. Nesta terça-feira tem a apresentação da banda Sete List no Esporte Clube Caratinga. E nós batemos um papo um tanto quanto descontraído com os músicos Rodrigo Lopes e Camilo Henrique. Com um repertório mais romântico e apaixonado, a banda Sete List promete tornar inesquecível a noite dos namorados no Esporte Clube Caratinga nesta terça-feira, 12 de junho. 12 que é o seu andar, não vejo a hora de te reencontrar e continuar aquela conversa, terminamos ontem, ficou pra hoje. Um evento especial, vai estar todo mundo sentado, vai ter mesa pra todo mundo, a gente quer fazer uma boa parte disso romântica, pra, justamente pros casais que forem na festa, sentirem o momento especial, a gente começou a tocar muita música mais tranquila e no decorrer da festa a gente for vendo que o pessoal tá animado, depois começa a tocar, música mais agitada. Pois é, a gente recebeu o convite do Márcio, o Didi, que é o presidente do clube, queria fazer um evento voltado pra todo mundo. Então não é o Dia dos Namorados, mas não é só pros namorados, os solteiros quiserem ir, estão convidados. A estrutura tá bacana demais, vai ficar uma decoração meio que em vermelho pro clima romântico, caliente do dia, né? A banda Set List tem sido uma das mais requisitadas da região para a realização de shows. Pela primeira vez, a banda se apresenta em um evento temático para os casais mais apaixonados. E a parceria com o Esporte Clube Caratinga tem tudo para garantir um evento de primeira qualidade. A gente até tinha colocado no flyer que o bar ia ser do Trindade, mas não vai ser mais. É até bom falar isso, porque quem leu, né, a gente tá justificando que houve os impasses, acabou que o clube mesmo vai organizar o bar e o cardápio bacana, vai ser porções, vai ter refrigerante, cerveja, diversas bebidas. E o estacionamento vai ficar só pros sócios. Aí quem for sócio tem a prioridade, o ingresso 10 reais e pode comprar na hora. É mais tranquilo, o evento vai começar às 7h30, mais cedo, porque quarta-feira todo mundo trabalha. É um negócio mais pra beijar na boca mesmo, você flertar alguém ali, olhar e se for solteiro, você vai ter a chance de conversar com alguém. Vai ficar bem bacana, vai ficar um climinho bem ameno, bem romântico. Vai ser mais ou menos por umas 400 pessoas, não vai passar disso, então tem mesa pra tudo. Seja um sucesso mesmo. Que o evento Noite dos Namorados, que a gente tá promovendo, vai ter cobertura especial do Badu com o Agito da Semana, que é um site aí que ele lançou há pouco tempo, tá bacana demais. E queria agradecer também, mais uma vez, ao Didi, que é o máximo presidente do clube, por essa união que a gente já tocou lá algumas vezes no carnaval. Ficou bem legal também. É isso aí, isso é a primeira de muitas. A qualidade musical de 7 Lix é inquestionável. E é também com irreverência que Rodrigo Lopes e Camilo Henrique convidam todo o público do Super Canal para esta noite apaixonada. O pessoal de casa aí ligado no jornal, né, a gente veio fazer um convite aqui, tanto eu quanto o Camilo, pra todo mundo amanhã, ou hoje, dependendo da hora que você tá vendo o jornal, né, dia 12 de junho. Terça-feira. Noite dos Namorados. Noite dos Namorados especial. No Esporte Clube Caratinga. Com o trio 7 Lix. As 19h30, pras 20h, chega lá. Isso, é um evento muito especial. Mas isso é legal, mas isso é bacana. Leve a sua menina, leve o seu menino. Se for solteiro, vá sozinho, que você vai arrumar uma companhia bacana lá. E vai sair bem acompanhada de lá, com certeza. E a Raquel tá rindo aqui. É barato demais, gente, é 10 reais. Ela vai, ela vai curtir. É quase uma esmola pra esse cidadão. Que esmola, para com isso. Os 10 reais é pra você ter uma noite especial, cara, ouvindo uma música bacana. Vai ter teclado, eu falei que vai ter teclado? Ah, mas isso, pessoal, quem viver, verá. Quem viver, verá. Sorteio dos ingressos aí pra gente, Raquel. Um beijo, linda.